Aqui por favor na câmera 1, atenção pessoal, policiais civis da divisão de combate a roubos e furtos de veículos prenderam o Wesley Ferreira de Góis e Gabriel Mendes de Oliveira, suspeitos de roubar um carro no bairro Luzia, em Aracaju. Segundo o delegado Ildemar Rios, os homens estavam armados, renderam a vítima e levaram o automóvel. O roubo aconteceu no dia 17 de julho deste ano. Ainda segundo as informações da polícia, no dia 20 de julho, o Wesley foi autuado em flagrante pelo departamento de narcóticos, com outros dois comparsas, por tráfico de drogas e também pelo roubo de um outro veículo. Caras de pau, né meu amigo? Aí, enquadrados pela polícia ser de pano.